Olá, 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 hoje dia 3 de junho de 2018, domingo, domingão do Thelmão. Bom, conforme combinamos, hoje vou fazer o vídeo gravado, mesmo porque eu não tenho internet boa aqui, então não vale o risco aí de tentar gravar ao vivo, como já havíamos combinado, ok? Então vamos lá dar uma olhada então aqui nos papéis, antes disso se inscrevam aí no canal, no YouTube, cliquem no sininho para saber sempre quando eu vou colocar novos vídeos aí para vocês, e aí embaixo tem o endereço do meu site, ok? O meu site está aqui, vocês entram no meu site, tem muita informação bacana aqui para vocês, aqui está o setup que a gente utiliza, é apenas um setup, então dê uma olhada aí, vocês vão poder assistir várias vezes, quanto for necessário, se tiver alguma dúvida, vem aqui no Fale Comigo, me manda uma mensagem, eu tiro a sua dúvida, ok? Sobre o setup e alguma coisa que vocês precisarem, se vocês precisarem de análise de papéis, façam aí no comentário do YouTube. Todo dia de manhã, bom, hoje dia 3 do 6, vídeo gravado, já havia comentado, vou estar carregando para vocês aí o vídeo, e todo dia de manhã, antes da abertura do mercado, geralmente eu coloco um resumo do mercado, para que possa ajudar aí, pelo menos vocês terem uma noção do que está acontecendo aí, um resumo do mercado. Minério de ferro, petróleo, mercados globais, o dólar contra uma cesta de moedas, aqui embaixo a gente tem também os indicadores que eu criei para me ajudar a facilitar na filtragem de ativos e verificar o mercado, isso me ajuda bastante, a gente vê pressão de venda ou pressão de compra, nesse caso nós estamos aqui com 16 papéis só acumulados positivos, restante tudo negativo, isso demonstra uma fraqueza do mercado, bem como o meu indicador de constelação, que está ligado com o acúmulo positivo ou negativo dos papéis durante 3 meses, e a força compradora, que é medida pelo IFR. A gente já vê aqui que alguns papéis já andaram um pouco para a direita, houve uma pressão muito grande aqui para a esquerda, onde houveram bastante oportunidades de venda, e agora a gente tem aqui a possibilidade de algumas comprinhas que apareceram aí no meio do caminho. E aqui nós temos a tabela dos 3 meses acumulados, positivo ou negativo. Então os mais fortes lá, Eletropaulo, Suzano, Marfrig, Magazine Luiza, Vale 3, então vale sempre a pena olhar, isso serve de um bom filtro para vocês, e sempre olhem se vocês querem comprar, se o papel não está muito fraco também. Perfeito. E aí aqui tem algumas informações, aqui não está aparecendo, mas a gente tem o gráfico interativo, e o gráfico do minério que eu ponho todo dia de manhã. Ok, perfeito. Outra coisa, no aprendizado vocês têm bastante vídeos, lá a Série Novatos também, bastante vídeo interessante, indicação de livros, figuras, rompimentos e tudo mais, e um serviço de coach para quem precisar. Ok. Vamos começar então a analisar aqui o nosso mercado. Vamos dar uma olhada aqui, começando pelo Ibovespa. Como a gente vem acompanhando todo dia, a gente já percebe que na terça para quarta-feira nós tivemos aqui uma região de suporte, onde fez com que o preço desse uma parada aqui, está tendo aqui uma subida. Ele no gráfico diário está em tendência de baixa, então a correção pode ser, na verdade, esse repique pode ser uma oportunidade depois para cair, mas não está fácil. Por quê? Nós temos aqui um canal, uma LTA, ele está respeitando essa LTA, bateu aqui em um ponto duplo de suporte, ou seja, suporte aqui pelo último topo e suporte aqui pela LTA. Isso é um convite para uma área de inflexão, que foi exatamente o que aconteceu, a gente comentou isso, poderia acontecer. Tem o volume acumulado de compra, está subindo um pouquinho, então pode ser que a gente ainda possa subir mais um pouco aqui e até encontrar uma nova resistência. O que acontece? Como o semanal ainda está com uma força mais compradora, vamos pôr no semanal. Como o semanal está com uma força mais compradora e ele está batendo aqui nessa região de suporte, duplo suporte, o que pode acontecer é que se ele romper a máxima desse candle do semanal, que fica em 78,900, nós podemos ter uma subida um pouco mais acentuada aqui para cima. Então aí pode dar algumas oportunidades em uma, duas semanas para haver alguma compra no mercado. A gente já viu que temos aí alguns papéis que podem ser interessantes aí para a compra. Então vamos depois dar uma olhada. Já temos perguntas aí que foram mandadas pelo YouTube do Arthur. Três papéis interessantes que ele coloca aqui e a gente já vai dar uma olhada já. Então o Iboveso está em uma região bem difícil, porque ele pode subir e pode descer. Está sentindo uma região de suporte, vai fazer o seu repique, já bateu aqui nesse 77 com 78 basicamente. O que é esse 78? É o último topo do semanal que vem daqui. Então ele já foi testar essa região, já bateu nele, já desceu. Agora ele pode ganhar um pouco mais de força e subir. Por quê? Porque os 60 minutos está querendo fazer zigue-zague para cima. Então se ele sair desse canal de baixa dos 60 minutos, isso ajuda bastante. Aqui a gente tem um pouco mais de subida no Ibovespa. O dólar está com tendência de alta dentro de um canal de alta, subindo. Já apresenta, se não me engano, uma certa fraqueza. Já temos uma certa fraqueza aqui no IFR. A gente já consegue ver que ele já começa a ficar mais flat. Podemos ter aqui uma consolidação ou até um começo de perda de força de subida. Tivemos volume vendedor entrando. Na sexta-feira tivemos um volume de compra, mas não o suficiente para anular as duas vendas aqui. Mas vamos acompanhar essa semana, porque se ele enfraquecer um pouquinho vai ser bom para a gente. Ele também no gráfico semanal não está em uma região muito fácil. Essa região do semanal é justamente essa daqui, que vem aqui desse topo aqui de trás. É justamente onde ele está batendo. E ele ainda pode vir aqui até um pouco mais em cima, aqui em 38 com 40. Não é uma região muito fácil aqui também para ele estourar. Ele pode sentir essa região. Então já estamos próximos aqui de regiões que podem bater cabeça e voltar. Aliás, ele está bem esticado. Se a gente olhar o semanal, ele está bem esticadão. Mas com chance ainda de subida. Mesmo porque Charles Dow, enquanto ele continua subindo, a tendência é a sua continuidade da subida. Nada diferente disso. Perfeito. Deixa eu mostrar então aqui. Vamos para o S&P. Deixa eu pôr aqui mesmo. O S&P não tem problema. O S&P agora está em uma subida. Apesar dele estar consolidado, mas ele bateu aqui em uma região de suporte. muito interessante, rompeu. O que é importante a gente observar aqui é que ele fez um zigue-zague dentro desse triângulo maior aqui. Rompeu o triângulo. Opa, não foi. Ele rompeu o triângulo. Rompeu o triângulo, voltou para testar o triângulo e está subindo. Agora ele pode voltar aqui realmente para cima. É importante observar que ele, pelo T26, ele já está comprado. Já deu compra aqui e está subindo. Então isso pode ajudar, dar um pouco mais de tranquilidade, apesar que a gente tem aí uma certa briga que aconteceu um desencontro entre Estados Unidos e China e isso pode atrapalhar um pouquinho essa semana. Apesar que o Trump também já acertou a agenda para conversar com o norte-coreano. Então, macroeconomia não está fácil para o mercado. Então, a S&P está assim. Vamos dar uma olhada, então, também. Vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo está subindo. Esse aqui é o T26. O IFR eu alterei para as médias, como eu já ensinei. Tem o vídeo lá ensinando. O petróleo está um pouco mais fraco. Está com divergência no gráfico de ar. Apesar dele estar em tendência de alta. Ele já apresenta divergências. Preço subindo e a FR já flete para baixo. Então, pode ser que ele venha a corrigir um pouco mais. A gente já havia comentado sobre essa região que ele sentiria, essa região de suporte. Foi exatamente o que aconteceu. Ele subiu, mas ele também sentiu aqui dos 60 minutos o último fundo. Aqui dos 60 minutos está descendo. Então, ele pode ficar... Quais são as probabilidades, né? Que a gente gosta sempre de fazer análise, né? Ou ele fica aqui preso nessa região. Ele fica preso aqui nessa região. Ou então, ele vem aqui testar o fundo e acaba rompendo isso aqui. Aí ficaria bem mais difícil. Aí, a nossa amiga Petrobras também, além dos problemas internos, teria dificuldade aí por causa do petróleo. Ou então, ele pode também acabar sentindo essa região, né? Que a gente já falou. Ele pode acabar sentindo essa região e fazer o seguinte, né? Ele desce, não fura o fundo e de repente ele fura o topo. Por quê? Porque ele está em tendência de alta ainda. Isso pode acontecer. Então, ele está no meio do caminho. Essa que é a verdade. Vamos pôr no semanal. Ah, estou sem internet aqui. Não vou conseguir enxergar, né? Estou sem internet. Não vou conseguir mudar aqui para o semanal. Mas ele está em tendência de alta. Ok. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou sem... Vamos dar uma olhada aqui no minério. O minério está totalmente aqui, lateralizado. Está feio, com pouca força. Está caindo. O bichinho está com o volume caindo. Bem fraco. Bem fraco. Ele precisaria ganhar muita força aqui. Ele, apesar de estar dentro de um canal de alta, ele está se sustentando, de certa forma, mas está muito fraco. Está muito fraco. Então, em qualquer momento, ele pode furar aqui. Seria legal entrar volume e ele começar a subir com intensidade. Está bom? Enquanto isso, está muito fraco. Apesar disso, a nossa valinha está forte. Ok. Vamos dar uma olhada, então, aqui nos papéis que têm maior peso do Ibovespa. A Vale no T26 está dando um sinal. Está querendo subir. Está fazendo zigue-zague para cima. Charles Dow, né? Nunca esqueçam de Charles Dow. Então, temos aqui uma subida bonita para a Vale. Pode ser a continuidade dele. E a FR voltou a apontar para cima. Estamos com o volume entrando aqui de compra. Ele bateu aqui. Já havia batido na nossa meta. E agora ele está subindo e pode voltar para a nossa meta aqui em R$56. Então, está bonito. A nossa amiga Petro. Como a gente já falou, ele bateu aqui nesse fundo. Deixa eu pôr no semanal. Fica mais fácil de vocês enxergar. Bateu nesse fundo. Esse fundo não é qualquer fundo. É um fundo importante. Vou mostrar para vocês. É um fundo importante. Porque ele já vem de suportes aqui de trás. Suporte. 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 Suporte importante. Aqui bateu. Está voltando um pouco para cima. Pode continuar descendo porque tem interferência do governo. Eu não estou falando que tem compra. Eu só estou falando que esse papel está em uma região de sustentação. No gráfico diário, a gente vê que ele voltou um pouquinho. Então, ele pode até dar um repique aqui para cima. Mas ainda é tendência de baixa. No gráfico de 60 minutos, está com um gap enorme. A gente sabe que gap, ele atrai, ele atrai os preços e ele pode tentar vir e fechar o gap. Mas não é certeza. E outra. É um risco muito grande aqui as operações. O que eu esperaria aqui? Eu esperaria para ter a oportunidade a curtíssimo prazo de fazer um zigue-zague sem furar o fundo. Fazer topos e fundos ascendentes para dar uma oportunidade de compra. Isso sim. Porque a venda agora está bem difícil aqui. A não ser que o 60 suba. A não ser que o 60 suba mais um pouquinho e dê uma oportunidade aqui para a gente. Ele vem até aqui em cima em 17,40. Sinta essa região e volte a cair. Já bateu aqui nesse fundo. Já sentiu, voltou um pouquinho. Está engolfado por esse que ainda pode subir um pouco mais. Mas ele vindo aqui até 18,20 ainda é uma oportunidade de queda. E por que eu digo isso? Porque existe aqui um canal. Não dá para desprezar. Ele não pode desprezar esse canal. Ele está dentro do canal de baixa. Então não tem compra. Porque a compra aqui é risco. Compra de risco. O YouTube. O YouTube está tentando se segurar. Está em uma região super importante. A gente já vem comentando isso. Se a gente olhar o gráfico semanal. Ele sentou aqui. Fechou um candle meio martelo aqui. Em cima do suporte. Está querendo voltar a subir. Mas ainda tem IFR fraco e volume de venda acumulado. O BBDC4. O BBDC4, mesma coisa. Sentiu aqui uma região de suporte. Está fazendo um martelinho também. Teria que começar a ganhar força aqui para cima. Mas não está fácil aqui de enxergar isso no momento. Então a gente tem que ficar de olho no gráfico diário. Ver se ele faz aqueles famosos zig-zag que a gente fala. Para que a gente possa se aproveitar aqui. A gente possa conseguir pegar aqui uma oportunidade de compra. Porque venda agora não tem. Não tem. Ele teria que voltar aqui para cima. Para perder força para cair. Qual o problema de uma nova queda? É que o IFR já está muito sobrevendido. É difícil de fazer uma venda nele. O nosso amigo BBAS está querendo vencer. Se ele começar a vencer essas regiões aqui. Desse gap aqui. 31,50. Ele pode voltar a ganhar um pouco mais de força. Para a subida. Mas lembrando que ele deve chegar aqui nas regiões de 32,80. E voltar tudo de novo. Por quê? Porque ele está fazendo só. Deixa eu tirar daqui. Vamos tirar aqui para ficar um pouco mais inteligível. O que ele pode fazer aqui é fazer uma subida. Da seguinte forma. Ele pode fazer uma subida. No qual. Seria um repique. Ele pode continuar fazendo a subida. Para chegar aqui em uma região. Aqui em cima. E voltar a cair. Ele pode até subir. Então tome cuidado com o canto da sereia. 60 minutos pode. Pode. E está começando a fazer aqui. Mostrar que quer fazer um zigue-zague. Mas não esqueçam que ele vai ter uma certa dificuldade lá para cima. Ele testou aqui a saída do canal. Vamos ver o que vai dar. Isso nos 60 minutos. Muita gente já comprando esse papel. Está com o volume acumulado positivo. No semanal. Sentou aqui em cima. Por isso que tem muita gente querendo comprar. Existe essa compra? Pode ser que sim. Um nível de risco mais alto. Ele está aqui. E se eu comprar esse papel. Onde eu tenho que ficar de olho? Nas próximas resistências aqui em cima. E uma resistência um pouco mais fraca aqui embaixo. Está bom? Então é uma região aqui. Bem difícil de ser trabalhada. Mas entrou o volume. Então se ele ganhar aqui. Esse canto. Poderia ser uma possibilidade. Pelo T26 ainda nada. Tem que tomar cuidado. Ambev também chegou em uma região super importante. Fez um canto muito sugestivo na semanal. Como os outros bancos. Então os bancos estão querendo voltar a subir. Pelo menos fazer um repique. Pode acontecer aqui no Ibovê. No Ambev até pode. Mas é um repique só. Então qualquer compra tem que ser saída rápida. Está querendo sair aqui. Está no canal de baixo. Dos 60 minutos. O que ele quer fazer. É tentar desvencilhar esse canal aqui para cima. Ainda não tem compra. Mas já já pode começar a pintar uma compra aí. Rápida. Toda compra que fizer agora tem que entrar e sair rápido. O que está mais bonito aqui. Sem dúvida nenhuma. É o nosso amigo. Nossa amiga Vale. Só observar que nos 60 minutos. Ele já fez um zigue-zague. Se ele descer mais um pouquinho. Até mais ou menos essas regiões aqui. Ele ajuda bastante. 60 minutos. Mas ele já no T26 já está querendo dar a compra. Ok. Passei aí pelos principais. O Arthur. Vou ver aqui. O Arthur Bonato tinha pedido. para falar sobre a Vale. Zig-zague nos 60. Exatamente. Ele comenta. Se tiver o zig-zague nos 60 na Vale. A possibilidade da compra. Exatamente o que a gente está falando. A volta dele. Ele já fez um zig-zag aqui. Ou não. Deixa eu ver se ele completou. Não. Ele não fez. Mas se ele descer aqui. Ou um pouco mais para baixo. Quais são as perfis regiões. Vamos lá. Fazer bonito. Fazer. Como tem que ser feito. Se ele confirmar. Esse topo. Ele pode fazer isso aqui. Ele pode vir até aqui embaixo. E a subida dele. Daria uma oportunidade de compra. Ou até aqui em cima. Dependendo do tamanho dos candles dele. Ele já poderia confirmar aqui. Uma nova subida. E isso daria uma bela oportunidade. Né. Então fiquem atentos. Vale. Realmente é uma oportunidade. Apesar do minério estar fraco. O que derrubou a bolsa. Basicamente foram os bancos. Os bancos já estavam muito fracos. Começaram a cair. E depois que a Vale e a Petro ficaram mais fracas. Aí realmente desabou o mercado. Quer dizer que tudo combinou. O problema do frete. E tudo mais. Tudo combinou. Junto com o gráfico. Ele também fala da Tupi. Vamos ver a Tupi. A Tupi no gráfico semanal. Está em tendência de alta. Esse está muito bonito. Aquilo que a gente sempre fala. A tendência de alta. A tendência é manter. Sua subida. Até o momento que ele rever. Então já fazendo um belo martelo aqui na subida. Dentro do canal de alta. Isso no gráfico semanal. No gráfico diário. Ele ainda não está no T26. Não está habilitado. Mas se ele der qualquer retorninho aqui. Ele dá uma oportunidade. No preposition. Ele não está no T26. Mas ele está em cima de uma região. Muito importante aqui. Para poder aproveitar. Olha. Uma área de suporte. Área de LTA. Aqui existiria realmente. Para a position. Existe uma compra. Um stop um pouco mais longo. De 9% mais ou menos. Mas é uma compra de position. Na Tupi. Sim. Não tem divergência aqui. Deixa eu ver no diário. No diário também não teve divergência. Bateu no suporte do IFR. Aqui embaixo. No semanal. Então. Puxo. Pelo semanal. Ele tem uma oportunidade. Deixa eu ver se ele tem zigue-zague aqui. Ele tem um zigue-zague aqui. Sim. Nos 60 minutos. Então. Position. Position. CPF E3. Pode ficar bonita. No semanal. CPF E3. No gráfico semanal. Vai dar compra de position. Pelo T26. Realmente. Com 8% de stop. E no diário. Ele já deu a compra aqui embaixo. Já deu 2. Um pouco mais. Já está dando 2,50 de ganho. Na compra do. Do diário. Ele fez o zigue-zague aqui. E deu a oportunidade. No T26 a compra. Exatamente aqui. É quase 3%. São esses papéis. Que foram solicitados para hoje. São algumas oportunidades. Sim. Sem dúvida. CPF E3. Tupi. Vale. Parabéns Arthur. Deu uma bela separada. Deixa eu comentar alguns outros papéis. Que podem ficar interessantes. A TIMP. Está voltando a querer subir. No semanal. Está com o zigue-zague para cima. Ficou um pouquinho complicado. Batendo 50%. Está querendo voltar a subir. Tem uma compra aqui. De position nele. Também. Um pouco mais comprido. Em cima de uma LTA. Importante. E tem também aqui um fundo. São duas ações. O efeito. São dois efeitos da LTA. E aqui. Esse fundinho aqui. Dando. O suporte. Para essa volta. Então ficou um pouco interessante. Aqui um pouco mais interessante. No mensal. Ele está bonito. E no diário. Não está. Já foi para cima. Sem fazer um zigue-zague. E nos 60 minutos. Já fez o zigue-zague. Então é uma compra de position. Na verdade. Pode até voltar um pouco. Pode até voltar um pouco. Outro gráfico. Que está muito bonito. Chamando muita atenção. É a Agro 3. Tem uma consolidação. É um pouco mais difícil. Trabalhar dessa forma. Tem uma consolidação. Que pode dar uma oportunidade também. Vocês veem que eu estou falando de compra. Não estou falando de venda. É engraçado. Porque me parece aqui. Esses papéis que já estavam em subida. No gráfico semanal e mensal. Me parece que estão querendo ganhar força novamente. EG. Esse aqui é um papel bem difícil de trabalhar. Tem várias sombras para cima e para baixo. Mas fez um candle aqui. O problema dele está. Nessas sombras enormes. No gráfico semanal. Ele vai dar uma compra de position. Eu não gosto dessa compra. Vieram me perguntar. Ele tem aqui um EFR. Que não deixa ele subir muito. Está um EFR muito lateralizado. Me perguntaram também da Engie. Engie S.A. Está querendo voltar a subir. No diário. Faltou pouco para ele dar uma compra aqui pelo T26. Está faltando ainda. Nos 60 minutos ele já chegou a dar a compra. Então esse aqui já passou. O outro que me perguntaram aqui foi a Natura. A Natura no gráfico semanal. Pode dar uma compra de position. No gráfico semanal está querendo reagir. A Natura no gráfico semanal está querendo reagir. Ainda não. Espera mais um pouco. Está dentro do triângulo. Porto Seguro. Fez também um martelinho bonito. Aqui em cima da média. Compimento do semanal pode ser uma opção também. Eu acho que esse está um pouco mais difícil aqui. 7, 8%. Está dentro de uma região bem difícil. Consolidação. Esse candle aqui ficou meio difícil aqui. Com esse engolfo. Depois ele rompeu o engolfo para baixo. Está voltando para cima. Muita sombra. Eu acho que tem muita indefinição nesse mercado. No diário ele quase deu uma compra aqui. É uma região difícil. Eu acho que está bem difícil. Não está legal não. Eu não lembro quem me perguntou. Mas está aí. Está aí. Difícil. Está dentro do triângulo também. Me perguntaram sobre a EQTL no semanal. E a EQTL no semanal. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Cuidado com a EQTL ainda no semanal. Ainda não tem nada. Tem que esperar um pouco mais a EQTL. No gráfico diário também nada. A Estácio. Estácio também está no fundo. No diário não tem nada. Semanal também ainda não. Mensal. O gráfico mensal fica um pouco mais interessante. Mas é um stop de 13% no gráfico mensal. Difícil também. Mas está aí querendo subir pelo gráfico mensal. O outro perguntar foi a Home 3. A Home 3 também fazendo aqui no gráfico mensal. Em cima de uma região de suporte. Aqui de trás. Mas também eu não arriscaria. O gráfico mensal aqui. Por quê? Porque ele não fechou o mês. Tem que esperar ele fechar o mês. No semanal. Não foi. No gráfico semanal. Está querendo segurar. De tanto quanto é jeito. Não está frio não. Mas ainda não é hora. Fez um belo martelo. Uma região bem importante também. Está com o IFR bem próximo aqui da zona de suporte. Esperar no gráfico diário começar a fazer um zigue-zague. Eu acho que os papéis podem começar a sentir essas regiões que eles estão. Aqui tinha aqui um martelinho aqui. Foi uma região aqui que ajudou a segurar o preço. Está querendo subir. Esse é o GGBR4. No semanal está com o zigue-zague para cima. Pode ganhar força. Só que está com o volume de venda. No diário o IFR em suporte. 60 minutos. Não fez zigue-zague. Qualquer zigue-zague aqui pode ajudar ele. É que o diário está feio. Porque ele está quase que engolfado por esse candle. Então ainda tem que esperar. Mas está aí. Acho que passamos aí a grande parte dos papéis. que haviam me perguntado ou que escreveram no YouTube. A Maglu vai dar compra pelo T26. Volume. Bonito. Opa. Opa. Não foi. Já está aqui. Pronto. Vai dar compra. Rompimento de topo com força. Cando de força. Então, beleza. Fiquem de olho. T26 dando sinal. Mais uma opção. É um papel caro. Mag 3. Deu compra. Já está comprado pelo T26. Deu compra aqui. Está um pouco mais fraca. Eu acho que ela está... Ela tinha até uma certa... Deu 1% na subida. Ela deu uma certa divergência aqui do preço. Uma divergência bem curtinha, mas deu. Nos 60 minutos... A melhor compra dele está aqui para cima, né? Comprou dos 60 minutos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Suzano continua na sua subida pelo gráfico diário. Não tem nada para fazer nele. O NIP já foi, né? Já deu a compra aqui. Já subiu. Abrindo. Agora deu uma lateralizada. SLC Agrícola está com divergência. Está difícil. Marfrig. Marfrig testou aqui essa descida. Também começa a ficar interessante. Vamos dar uma olhada nas principais vendas, né? Nos papéis mais fracos. Vou puxar aqui nos 3 meses. Vamos dar uma olhada nos mais fracos para ver se tem algum papel com venda. Como eu já tinha visto. A Ser não. A Gabor não tem venda, não tem papel para alugar. A Elete 6 também não tem. A Card 3 já está vendida já faz tempo. A Elete 3 também não tem venda agora. A Catex também não tem venda agora. Aliás, não tem nem papel para alugar. A Proforma também já está esticaderma. A SHSFC também é muito esticada. A Lopes esticada. A Evin esticada. Já estava vendido, né? Vendeu aqui atrás. Estou a bater 9%. Foi uma boa venda. Qualicorp. Se voltar aqui para essa linha aqui de 20 com 90, pode ser uma opção de venda. Vamos ver. A Sabesp. Sabesp tem uma venda. Mas está com o IFR muito esticadão, hein? Semanal já foi, né? É uma venda arriscada aqui, mas é uma venda. Ele já deu venda, mas dá para vender aqui. Stop vai ficar aqui. Melhor stop de 5%. E alvo. Está muito esticada, né? Não dá para fazer essa venda, não. Está muito esticadão, né? Mas tem uma venda, sim. A Mar 3. Não tem venda agora. A Gol tem uma venda também. Potencial venda aqui. Já deu essa venda, né? Stop. Está muito caro o stop. Não tem stop. Está muito alto. O Gepar também não tem. Anima também não tem venda por enquanto. Tecnisa também não. Tem que esperar subir mais. Kepler. Não tem. Smiles. Olha. Smiles bateu no alvo. Deixa eu ver. Não tem divergência ainda no semanal. O diário já começa a ter um pouquinho. Já ganhou de força de EFR. Melhor venda dele está aqui, se ele perder essa região ainda. Então, ainda tem tempo. Não é agora. Mídia 3. Não. BBAS. É o que eu falei. Tem que esperar agora ele fazer os 60 minutos. Pode voltar, mas acho que ele está muito forte. Teoricamente, ele teria uma venda, sim. Teria uma venda, sim. Se ele perder aqui, esse candle. Essa região aqui é uma venda dos 60 minutos. Bombril. Não tem nada. Não tem nem papel para alugar. Cielo. Cielo também não tem venda agora. ST. Santos Brasil. Não tem compra, não tem venda. VULK. Também não tem compra, não tem venda. Já está em uma região legal. Agora é só esperar ele começar a fazer a descida dele. Vai dar uma venda. Tem que ver se tem aluguel. Não sei se tem aluguel. Esperar só os 60 minutos agora voltar. Ele pode dar uma venda. Acrote. Acrote não tem nada. Não tem compra, não tem venda. Está consolidada. Petrobras já falamos. Porto Belo não tem compra, não tem venda. RAPT. Nada. Brasil Foods. Brasil Foods ganhou. A internet está caindo toda hora aqui. Muito fraca a internet aqui. A Brasil Foods tem aqui... Vamos ver no semanal. O semanal pode começar a ganhar força. Vamos esperar. No diário ainda não tem compra. Dá para fazer uma compra assim no T26 dele, mas... Não, não dá por causa do tamanho do stop. Esquece. Ezetec também não tem nada. Bom, está aí. A Viz também não tem papel para alugar, se não me engano. Tepiz também não tem nada. Feza 4. Feza 4 já está vendido desde aqui. Vou bater 6,5%. Então, é isso aí. Não tem muito mais coisa aqui, não. Então, não está fácil achar venda aqui, porque os papéis que estavam vendidos já esticaram bastante. E os papéis de compra... Os papéis que estavam comprados, que poderiam dar compras, a gente já falou aqui. Então, não tem nada aqui para a gente voltar a falar. A Carrefour também pode ficar interessante essa subida dela, só que tem muita sombra. Embraer também ainda tem que esperar estar dentro do treino. Ok, perfeito. Já falamos aí, então, dos principais papéis. Falamos aqui da bolsa. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele está no meio do caminho, não sabe se vai subir, se vai descer. As compras e vendas já foram aí abordadas por nós. E o Ibovespa, a gente tem que ver aí se ele vai se segurar nessa região. E se ele romper aqui em cima, 78 mil, ele pode subir realmente um pouquinho mais. Se ele romper essa faixa aqui de 78,900, então, aí ele abre um pouco mais de porta para compras no mercado. Mas são compras rápidas, compras, compra e venda. Compre e venda, saindo com parciais. Lembrando que o mercado está em tendência de baixa, não é tendência de alta. Então, as vendas são melhores do que as compras. A não ser que os papéis sejam aqueles papéis que estejam mais bonitos. E o IFR também, do Ibovespa, está em uma região bem crítica. Vamos ver se ele vai ficar se segurando só aí embaixo. Então, ele realmente dá um repito para a gente. Ok, gente. 40 minutos aqui no Domingão no Telmão. Respondi aí as perguntas ou pelo menos os comentários que alguns amigos já fizeram. Então, se tiverem alguma dúvida, perguntem aí no YouTube. Eu tento responder para vocês. Entrem no meu site lá para ter mais informações, dicas de livros, alguns outros vídeos e tudo mais. Então, gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Vocês tenham um ótimo final de domingo. Que tenham aproveitado, recarregado as energias. Tenham aproveitado bem o final de semana. Para poder seguir aí agora durante a semana. Que vocês tenham muito sucesso. Consigo realmente aí se desenvolver aí no mercado. E que eu puder ajudar, estamos aí. Um grande abraço. Essa bolsa é muito louca. Eu amo essa bolsa. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau.